Dente Canino, não, não é sobre dente de cachorro ou sobre odontologia em geral, é um filme perturbador grego de 2009 sobre uma família dentro de uma casa e muita, muita coisa bizarra e desconfortável acontece. Só podia ser uma obra do Yorgos Lanthimos e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra finalmente falarmos sobre Dente Canino, que é um filme que o pessoal me cobra aqui já há algum tempo, um filme que eu já vi já há alguns anos aí, revi recentemente pra fazer esse vídeo e é incrível a capacidade que o Yorgos Lanthimos, esse cineasta grego, construiu uma atmosfera, uma identidade própria puxado pra estranheza, pro desconforto. Eu diria que o Yorgos Lanthimos é uma espécie de Wes Anderson bitolado da cabeça. É os personagens robóticos, a frieza na cinematografia e na forma como ele filma, né? Você talvez conheça o Yorgos Lanthimos pelo Lagosta, pelo Sacrifício do Servo Sagrado, entre outros. E essas obras estranhas não vieram só da cabeça do Yorgos Lanthimos, né? O F. Miss Filippo é um parceiro dele nos roteiros aí, a maioria dos filmes foram escritos pela dupla, que inclusive esse filme aqui, Dente Canino, chegou a concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2010, né? Um ano depois que ele foi lançado. E aqui a história é simples, mas pode ser também complexa, depende do ponto de vista, né? A gente segue uma família grega, você tem três irmãos, duas meninas que já são mulheres e o rapaz. Eles aqui, esses filhos do casal ali, né? Principal, tem o pai e a mãe deles. Os filhos tem ali por volta de 20 anos, 21, 22, eles não são novinhos não, tá? E aí a gente vai vendo o dia a dia, a convivência, a rotina dessa família e a gente já no início percebe que é uma rotina bem, mas bem estranha. O pai daquela família, que é o único integrante da família que sai da casa, vai trabalhar e dentro da casa ele cria o seu império de doutrinação, né? Aquele tipo de coisa que ele é obcecado, que aquelas pessoas pra esse pai, né? Os três filhos, a mulher, pra ele são propriedade dele, né? Então ele pode fazer o que bem entender e tal, ele ensina do jeito que ele quiser. Enfim, é aquela coisa do controle doentio. Temos aqui, inclusive, esse filme, não à toa, me lembra muito o Miss Violence, que é da Grécia também. E aí é esteticamente, é a temática da família, é se passar dentro de uma casa, algumas temáticas que acontecem no desenrolar das tramas, né? São semelhantes, ainda acho Miss Violence um pouco mais pesado, né? Ou consideravelmente mais pesado, mas esse aqui também é caprichado. Você vê o nível, né? Do que o pai faz ali com os filhos. Eles ouvem a primeira cena, né? Dos filhos ouvindo uma gravação, ensinando pra eles o que seria algumas coisas lá do mundo de fora, mas que não... É mentira, não são aquilo. Por exemplo, a palavra mar seria cadeira. Tudo que seria uma coisa interessante ou que pudesse ser algo deslumbrante pra esses filhos, eles reduziam, tipo, carabina, eles falam que, sei lá, é um pássaro. Zumbi, como o rapaz ali, o filho pergunta pra mãe uma hora, ela fala que é uma florzinha amarela, né? Então eles vão escondendo o jogo, mentindo e minimizando tudo. Eles moram numa casa isolada, bem isolada mesmo, bem distante do centro da cidade. Eles não podem sair do portão da casa, né? Mais uma vez, só o pai sai. E a gente vai vendo que, como aquilo é um universo particular, paralelo, e não traz as regras aí do mundo exterior, traz as suas próprias regras. Então muita coisa que a gente presencia em tela e a interação entre aqueles personagens é, por exemplo, de vez em quando um tá lambendo o ombro do outro, tá lambendo o, sei lá, a nuca do outro. Você vai se perguntar por quê? Porque eles são loucos. Ou melhor resumindo, né? Aquela coisa, quando nada pode, tudo pode, quando tudo pode, nada pode, enfim, é mais ou menos isso. Inclusive, tem uma cena muito boa, que eles estão ali jantando e tal, almoçando, sei lá. E aí, uma das filhas pede pra mãe, mãe, me passa o telefone. Aí você pensa, hum, será que ela vai passar o celular? Não, é porque telefone eles falam que é o saleiro, né? E aí a mãe pega e passa o saleiro pra menina. E aí vai embora, né? Eles sempre assistem o mesmo vídeo, né? A televisão deles, basicamente, é gravações deles quando eles eram mais jovens e as meninas ali já sabem as falas de core. Imagine que vida maravilhosa. Como essa galera não deve ser entediadíssima, né? E é claro que vai chegar a pontos doentios, nojentos, entre outras definições. A direção do Yorgos Lanthimos aqui é bem característica dos outros filmes que vieram depois e tal. Geralmente ele deixa uma câmera fixa no ambiente, às vezes no centro, às vezes não, mas bem parada mesmo ali. E aí os personagens vão se movimentando, fazendo coisas, muitas vezes cenas longas, né? Ali de um minuto e meio, dois ou mais, sem cortes, né? Plano de sequência. E ele até usa umas câmeras subjetivas de vez em quando, quase como se fosse ali o íntimo da família, quase como se fosse uma câmera mais amadora filmando o que estava acontecendo, né? Sendo mais tremula e tal, dando essa sensação de imersão do público para o que está acontecendo dentro daquela casa. E o elenco do filme é muito bom para essa identidade que os filmes do Lanthimos têm, né? Essa coisa robótica, essa coisa fria ali que eles falam meio sério e tal, meio travadões ali, e com geralmente frases imprevisíveis, né? Desconcertantes, de repente, né? Então, desde o pai que é essa figura, né? Mais rígida, mais séria, mais até as filhas, o filho, né? Inclusive, por exemplo, né? A única pessoa, isso não é spoiler, isso acontece ali nos primeiros minutos de filme, a única pessoa que tem acesso à casa é uma moça ali que o pai contrata e que confia para interagir com o filho. Inclusive, essas interações aí, você chega a rir de nervoso, tá? Porque em alguns momentos você fala, não, não é possível que isso aí vá acontecer. Repara também como quase tudo aqui é branco, é claro, é frio, né? A iluminação ali pegando forte também, as paredes da casa, como eles se vestem. E por mais que a gente vai se deparando com situações ali, né? Com várias delas que chamam a atenção, que são intrigantes, que botam a gente para pensar, tá, né? Qual talvez seja o sentido disso? E alguns, talvez não tenham, tá? Também rola uma certa pacatez. O filme, ele exige em alguns momentos, é um filme curto, ele tem uma hora e meia, um pouco mais de duração, mas ele exige uma certa calma do espectador em passar por aquelas partes que nem sempre são coisas muito frenéticas acontecendo. E Dente Canino é esse filme que deixa bem claro para a gente uma coisa. Uma coisa é você educar, é você trazer limites aos seus filhos, né? À sua família e tal, porque é importante. Quando não se tem limite, é muito perigoso, né? Demais, até por assim dizer. Agora, quando essa, entre aspas, educação, esse controle, ele é doentio, ele é um controle ali, que é um quartel general, né? É claro que isso vai se tornando nocivo. Nocivo fisicamente, mas principalmente psicologicamente. Isso não é bom para ninguém. E é um negócio que até invoca a hipocrisia, porque ao mesmo tempo que um pai como esse aqui, ele não quer que o mundo externo polua as crianças, a mulher dele, a forma como ele faz as coisas e como as coisas evoluem acabam sendo, muitas vezes, muito mais poluídas do que as coisas que a gente vê do lado de fora. Então é isso, meus amigos. Eu dou uma nota 8 para Dente Canino. É uma experiência peculiar com personagens aí que realmente chamam a atenção por diferentes motivos e de como um lar pode se tornar uma prisão, um inferno pior do que qualquer lugar no mundo. Atenção! Aviso de spoiler! A partir de agora, continue com a sua conta e risco. Bem, vamos lá. A gente acompanha essa vida monótona da família, mas que chama muito a atenção. Tem várias coisas. Por exemplo, tem o negócio do avião. Quando um avião passa, eles falam assim, nossa, se o avião cair, eu vou pegar e ele vai ser meu. E aí, o que a mãe faz? Toda vez que um avião passa, ela joga escondido ali de trás dos arbustos e tal, um avião de brinquedo e eles acreditam, como se fosse um brinquedo, vai lá e pega. Inclusive, a moça que vai lá para interagir com o rapaz, ela trabalha na fábrica, ela é da guarita, da fábrica em que o pai trabalha. Então, ela deve ter ganhado a confiança dele e ele paga ela para ela ir lá. É o único mísero contato que eles têm com alguém, com algo de fora. Tudo isso para saciar as vontades do rapaz, os hormônios do cara e tal. Só que a gente vê que essa segurança, ela tem interesse em uma das meninas, na irmã mais velha, e isso vai trazer algumas situações interessantes também. Como esses filhos, eles não têm muita noção das coisas, porque muita coisa eles não sabem, as brincadeiras deles acabam sendo bem nocivas. Tipo assim, eles botam uns produtos ali sem os pais vêm, claro, mas escondido ali, pano, encheira, até desmaiar. Tem uma hora, por exemplo, que uma das meninas briga com o menino, com o irmão, e ela simplesmente pega uma faca desse tamanho, passa ali no braço do cara, em tempo de cortar o braço dele todo fora. E tem uma cena que talvez seja uma das mais pesadas do filme, que o menino, ele pega aquela tesoura de jardinagem, que são enormes, e aparece um gatinho lá no jardim. O que você acha que o menino faz? Sim, ele avança no pobre do gato, acaba matando o bicho, o diretor faz questão de mostrar ali o negócio. E calma, eu procurei, felizmente, agora a gente tem que procurar, porque assim, diretor, para fazer besteira, é daqui para ali. Eles avisaram que nenhum animal foi machucado nas gravações do filme. Assim espero, pelo menos. Mas não deixa de ser uma cena visceral, desconfortável, coisa e tal. E o que acontece? O pai deles vende para eles que o gato é o ser mais perigoso do mundo. Então se aparecer um gato, tem que tomar cuidado e tal, as ideias, e aí que o gato não pode brincar ali com ele não. E aí, por isso que acaba se tornando um inimigo do moleque mesmo. Inclusive, tem uma pira do pai que o pai é aquela coisa, ele é o general, ele é o ditador ali da casa e ele treina os três filhos e a mulher dele como cachorros. Eles passam a latir, eles ficam ali naquela posição como se fossem os cachorrinhos entre aspas do papai. Para avisar, para alertar. Tanto é que tem algumas cenas no filme que acontecem algumas coisas e eles começam a latir como se fosse um aviso mesmo. E lógica para quê? Não tem lógica. Por exemplo, tem uma cena que a mãe dos meninos fala para o pai estou grávida. Aí você fala, será que ela está grávida mesmo? Ela fala, estou grávida de duas crianças, de gêmeos, sendo que ela será uma projeção dela, uma vontade dela e tal. E aí o pai depois vai contar essa notícia para os três filhos e ele fala que a mãe dele está grávida de duas crianças e um cachorro. Sim, vai nascer um cachorro. Você lembra que eu falei que a segurança que vai lá de vez em quando tem interesse em uma das irmãs, na irmã mais velha? Pois é, tem uma hora que escondido ela chama a menina ali, uma das filhas para o quarto e ela fala, eu te dou essa tiara aqui se você fizer um favorzinho para mim, se você lamber e tal, é aquilo mesmo. E aí a menina fala, ah sim, beleza, aceito, ela vai lá, faz e é isso. E aí uma coisa é um efeito dominó, porque depois essa filha aí ela vai propor uma coisa para a irmã dela. Ah, se você me der um presente, eu, né, lambida, não sei o que, a sorte é que a irmã dela não aceita, né? Mas calma que a gente vai ter cena para esse lado mesmo. Aí você me pergunta, Lucas, por que o nome do filme é Dente Canino? Até agora eu não entendi, tem uma explicação. O pai, ele cria uma regra, olha só essa regra, ele fala assim, um filho deve sair de casa quando o Dente Canino, né, ou direito ou esquerdo, cair e nascer um outro no lugar, aí ele pode sair, né? Ou seja, nunca. Isso nunca vai acontecer. Outra cena muito boa é quando eles se reúnem, de vez em quando eles fazem festinhas, aquelas festinhas completamente malucas, né? As maneiras como eles dançam é um negócio de outro mundo, tá? Mas o pai, ele bota Fly Me To The Moon do Frank Sinatra para tocar lá e aí enquanto o Frank Sinatra está cantando ali em inglês, ele vai traduzindo para os filhos e aí a tradução que ele mente, claro, porque eles só mentem para esses meninos, é como se a letra falasse papai ama muito vocês, mamãe ama muito vocês, a casa é o único lugar que vocês devem, é alienação pura, Controle puro. E aí depois, né? Eles vão dançar ali e... Meu Deus, é uma dança maravilhosa. Quando a segurança volta um outro dia, ela propõe dar um negócio para a menina, para a menina, né? a famigerada lambida, só que a menina fala, não, eu não quero isso não, eu quero outra coisa, eu quero uma coisa mais valiosa, senão eu vou contar para o papai que você está fazendo isso, a menina não é boba também, né? E essa segurança tem umas fitas, né? VHS, e a menina pega essas fitas, não, eu quero isso aqui. E aí ela faz lá o negócio da mulher e escondida ela vai assistir essas fitas, né? Escondida do pai. E adivinha que fita é essa? Rock, Rock Balboa, é o filme. E aí, meu amigo, no dia seguinte ela fica vidrada, Ela toma suco, é como se estivesse saindo sangue da boca e faz como se ela fosse uma pugilista. Porém, tudo que é bom dura pouco, papai fica sabendo dessa fita, descobre que foi a segurança lá que deu, inclusive é uma cena tensa também, porque a maneira como ele encontra de punir a filha é pegar a fita VHS, ele amarra uma fita na filha, ele prega, melhor dizendo, uma fita na fita e dá ali, ó, na cara da menina umas cinco vezes, você sente na sua cara. Depois disso, o pai vai lá na casa da segurança, educadinho, senta, eles conversam ali um pouco e tal, e aí na estante tem, né, um aparelho de videocassete, ele tira da tomada e dá com o aparelho na cara da mulher ali, umas duas, três vezes, não mata, mas é, deixa ali ela mal e por fim ainda joga uma maldição se ela tiver filhos, ó, seus filhos merecem tal, tal, tal e tal coisa. Como agora a segurança, ela não vai mais lá na casa, o pai, ele fala, putz, né, agora a situação complicou. E aí é que o negócio já tava doente, fica mais doente ainda, né, porque eles botam ali o menino na banheira, né, com o olho fechado e bota as duas irmãs lá, uma espécie de banho. Ele passa a senti-las porque ele vai escolher uma das duas pra ocupar o lugar da segurança, ou seja, o pai, com medo, né, da interferência do mundo externo, preferiu aquilo, né, que é indescritível. E assim é feito, meu amigo, assim é consumado, né, a mais velha, ele escolhe a mais velha, acontece o negócio, a gente fica ali, tipo, meu Deus do céu. E aí depois dessa cena, tem quase que um corte, né, direto ali, dessa mesma menina falando ali, nossa, eu acho que o meu dente canino tá quase caindo, né, pra ir, e a irmã não, o seu dente canino tá ótimo e tal. Mas o que que é aquilo? A menina já tá tão perturbada da cabeça, ela quer tanto sair daquilo que ela tá, meu Deus, meu dente precisa cair porque eu preciso sair dessa casa o quanto antes. Temos mais uma festinha das meninas dançando, do rapaz tocando violão, dos pais assistindo, e a menina mais velha uma hora lá vai no banheiro e ela pega um peso de malhar ali e simplesmente bate na boca, uma, duas, três vezes, né, sangue pra todo lado e ela mesmo tira o dente canino dela. Ela sem ninguém ver, devia ser ali quase madrugada ou madrugada, vai até o carro do pai, abre o porta-malas, entra no carro e fecha, escondido. O pai, durante a noite, acaba entrando no banheiro e vendo aquele sangue, procurando a menina desesperadamente, ele abre o portão ali, né, fica nas renudezas, não acha a menina, né, os outros irmãos e a mãe ficam ali, ó, na fronteirinha do portão pra fora, latindo, feito doidos, feito cachorro doido. E aí, o desespero toma conta, cadê essa menina? Eles não pensam em olhar no porta-malas. Na manhã seguinte, o véi vai trabalhar, o pai vai trabalhar, então a gente vê ele estacionando ali em frente à fábrica, né, onde ele trabalha, ele entra e a última cena do filme é a câmera focando ali no porta-malas, né, fica alguns segundos ali focando e a gente fica pensando, hum, a menina vai sair, eu acredito que não dê pra ela abrir o porta-malas de dentro pra fora, tem que ser o contrário. Então, basicamente, né, resumindo esse final, ela não iria sair dali, ela ia acabar morrendo ali e ela ia morrer presa, assim como ela viveu a vida dela toda presa, ela até tentou ter essa liberdade, mas ela não conseguiu, assim como os seus irmãos estavam ali naquela prisão. Esse é Dente Canino. E você, o que você pensa dessa obra, dessa história, dos outros filmes do diretor, você gosta, não gosta, acha demais, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.